Iniciando os pronunciamentos do pequeno expediente, o deputado Irã Barbosa comemorou a ida da delegação sergipana para participar dos Jogos Escolares da Juventude em Blumenau, Santa Catarina. Ao tempo que ficou feliz, o deputado disse que está preocupado, pois a única despesa do governo do estado será arcar com o transporte, pois a hospedagem e a alimentação ficou por conta do Comitê Olímpico Brasileiro. O problema é que o estado quer disponibilizar ônibus, o que para o parlamentar será cansativo para os jovens que irão competir. A minha fala foi no sentido claro de parabenizar os colegas professores que se devotaram a preparar os alunos para participar dessas competições. Parabenizar os alunos, nós vamos, o Sergipe vai com a delegação pelas informações que eu tenho, de 190 participantes, é uma grande delegação, isso é bom, importante. O Comitê Olímpico Brasileiro assegura as despesas com alimentação, as despesas com hospedagem e cabe ao estado garantir a parte de transporte. E o estado está garantindo ônibus. Os professores e os participantes desse evento começam a se preocupar, porque a viagem é muito longa, eles vão fazer uma viagem longa e chegar lá, já vão para as competições. É uma viagem que implica alguns cuidados com segurança e talvez o meio adequado para fazer o transporte dessa delegação não seja o ônibus. Era preciso rever isso. O meu apelo aqui foi no sentido do governo repensar essa alternativa, fazer novos cálculos de despesa e ver se não tinha condição de disponibilizar um tipo de transporte aéreo que garanta mais conforto, mais agilidade nessa transferência da nossa delegação para Blumenau. E também, além da segurança e do conforto, garantir que eles cheguem lá mais dispostos para participar e poder participar em pé de igualdade nas disputas dos jogos escolares que nós vamos ver aí da juventude. Depois foi à tribuna o deputado Geógio Passos para informar que passará à sociedade os projetos que não estão tramitando na Casa Legislativa. O parlamentar chegou a denominar que apresentará a série Os Engavetados. Como forma de protesto, as matérias não apreciadas pelos parlamentares. Nós protocolamos essas matérias ainda no primeiro mandato, matérias pertinentes, matérias importantes para o Estado de Sergipe e que infelizmente não avançaram aqui nessa Casa. Muitos inclusive ainda na CCJ. E aí eu acho que tentamos, na base do diálogo, nós estamos encerrando esse primeiro ano de trabalho de segundo mandato. Não conseguimos avançar, conversamos com o presidente da Casa, com o presidente da CCJ. Temos mais de 30 projetos nessa condição. E aí o que a gente vai fazer agora com essa série é mostrar à sociedade sergipana o que nós estamos fazendo e que infelizmente a Casa não quer dar andamento. Esperamos que com isso a gente sensibilize os demais colegas que o que nós desejamos é que os projetos sejam votados. Se a maioria entender que os projetos são ruins, rejeitem. Agora não dá para ficar com um projeto de 2015 dentro de uma gaveta sem serem apreciados. Em questão de ordem, o deputado Gilmar Cavalho se somou ao pronunciamento do líder da oposição. Os meus projetos parecem que não são muito abençoados. Porque quase todos eles não foram colocados para votação. Quase todos. Nenhuma das frentes parlamentares suprapartidárias propostas por mim. Nenhuma. Nem mesmo aquela que nós propusemos para debater ideias para a solução dessa crise econômica do Estado de Sergipe. Ou seja, uma frente que expõe muito mais a Assembleia do que o próprio governo. Porque é para ajudar o governo. Foi formada. Nem o convite que nós propusemos ao ex-governador de Santa Catarina, Paulo Artunque, foi colocado adiante. Para que ele venha a esta casa. Então, deputado Geógio, permita-me participar de tudo aquilo que a vossa excelência disse que fará. E se precisar em relação ao quórum, também conte comigo. O deputado Francisco Gualberto tratou sobre o desastre ecológico que a região Nordeste sofreu com as manchas de óleo que apareceram no litoral. O parlamentar disse que ao assistir a TV Câmara Federal, ouviu pronunciamentos de deputados federais e senadores de que a situação foi premeditada, que tinha como foco desviar a atenção do governo federal, que foi atingido depois das queimadas na Amazônia. que assistindo à TV Câmara, eu me refiro à Brasília, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, ouvi pronunciamento de vários deputados federais e de vários senadores que já têm a informação, que estão apurando, de que trata-se de um crime, de fato, premeditado. citar o nome da empresa e estão lá a defender a tese de que este desastre ecológico espalhando óleo nos mares do Nordeste tinha por finalidade principal desviar o foco de todo o desgaste que o governo federal vinha sofrendo em função do desmatamento proposital e das queimadas na Amazônia. Portanto, duas coisas aí diante dessas suspeitas colocadas dessa sabotagem anunciada a nível nacional tem duas coisas vão acontecer. Não aconteceram três. Uma, ou o governo federal aponta uma investigação mostrando, de fato, quem derramou óleo, como aconteceu esse derramamento de óleo no mar do Nordeste. ou as suspeitas continuam por outras formas investigadas e o governo federal calado o crime ocorreu de fato e aí cabe as pessoas a se perguntarem quem cala consente? A deputada Kit Lima destacou a audiência sobre a leishmaniose também conhecida como calazar realizada na Assembleia Legislativa de Sergipe. Ela disse que o número de casos que surgiram no Brasil em 2018 mostram que apareceram 327 casos no país 55 em Sergipe e registro de nove mortes. Ela disse que o problema é que muitas vezes colocam a culpa no cachorro quando na verdade ele também é uma vítima. Primeiro a gente mostrou dados que são preocupantes 55 casos em 2018 em Sergipe nove mortes e aí a gente ainda tem uma gestão pensando que a solução é eutanasiar animais. Isso não é verdade. A gente precisa mostrar que é uma doença primeiro não contagiosa. Não é você alisando entrando em contato com o animal ou com a pessoa que tem que você vai pegar essa doença. É o mosquito que está aí na área. Segundo ponto a gente precisa investir no combate ao vetor. A gente está com climas quentíssimos aí e é nessa época que o mosquito mais cresce em número e aí é onde está o perigo. Fumacê não resolve. O que resolve são ações preventivas. A gente trouxe o palestrante que mostrou como prevenir como tratar a doença. Ele apontou caminhos baratos para os municípios. Quem veio eu tenho certeza que aproveitou. Quem não veio ainda vai ter a chance eu vou postar a palestra completa. A gente tem a solução. Basta a boa vontade do gestor. Encerrando o pequeno expediente o deputado Zezinho Sobral lida do governo disse que participou do workshop modelos de polícia para entender melhor sobre o projeto que tramitará na Lese que trata da unificação da carreira dos policiais civis. Há realmente um dissenso entre essa questão da definição das atribuições do OPC entre os delegados. Há um dissenso entre essas atribuições senhor presidente e meu eterno líder Francisco Alberto em relação aos oficiais da polícia militar. Há alguns empecilhos no ponto de vista da Procuradoria Geral do Estado da PGE empecilhos estes de ordem jurídica constitucional com discussões sobre o tema e eu abordei essas questões junto aos policiais civis mas a gente não pode esquecer de que há também uma inovação. Não existe nenhum Estado do Brasil que tenha integrado este processo de OPC neste exato momento. As coisas têm que ser consensuadas mesmo e a gente só consensua explicando demonstrando esclarecendo consolidando opiniões e tirando dúvidas é o passo que tem que ser feito não é uma coisa de imediato. e apoio a a a a a Obrigado.